Olá, boa tarde. Voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje do anúncio das propostas pré-selecionadas da primeira fase do programa Avançar Cidade e Saneamento. 83 contratos foram fechados, no total de 1 bilhão 730 milhões de reais. O presidente também lançou a segunda fase do programa, que terá um orçamento de 3 bilhões e meio de reais. A iniciativa busca atender a todos os municípios do país que se cadastrarem com a apresentação de projetos. Para o ministro das cidades, Alexandre Baldi, o programa celebra um momento importante da economia e marca a retomada de investimentos no setor. Este evento do governo, do nosso governo hoje, celebra um momento importante da nossa economia e dos investimentos que o governo federal cada vez mais busca promover. E neste anúncio do Avançar Saneamento é muito importante porque ele ainda delimita a retomada dos investimentos por parte do governo federal, a retomada da possibilidade de recursos por parte das companhias estaduais cada vez de forma mais robusta, aonde nós hoje aqui promoveremos o investimento total e absoluto de 1 bilhão 940 milhões de reais. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que agora que o país se recupera, é possível fazer investimentos para a melhoria da população. É o governo federal se engajando nesse projeto de melhora de condições de vida da população brasileira e reforço do Pacto Federativo. É o momento em que o Brasil se recupera da maior recessão da história e os investimentos também do setor privado e da economia como um todo se recuperam. E, portanto, é um movimento que se soma, quer dizer, o investimento público em área fundamental no momento em que os investimentos se recuperam no país. O investimento em máquinas e equipamentos no Brasil cresceu o ano passado mais de 12%, o que é fundamental, porque isso garante uma trajetória de crescimento com efeitos importantes para a União, para os estados e para os municípios. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer disse que a liberação de recursos para o saneamento básico é uma homenagem ao princípio federativo onde União, estados e municípios trabalham juntos pelo bem da população. Estamos aqui reunidos para liberar, neste momento, mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões de reais para saneamento, com o indicativo de que, em brevíssimo tempo, nós vamos liberar mais 3 bilhões. E isso está a indicar aquilo que o ministro Meirelles dizia, que era, digamos assim, uma homenagem ao princípio federativo, na medida que, tanto aos estados como aos municípios, também compete cuidar do saneamento. Mas está presente a União. E pelas redes sociais, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, defendeu a privatização da Eletrobras. Para o ministro, significaria a recuperação da empresa, a volta do capital e uma melhoria no serviço e nos preços praticados. Diogo Oliveira disse ainda que a privatização é a única forma de revitalizar o Rio São Francisco. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é de 600 mil novos casos da doença no Brasil este ano. Uma das formas de fazer o diagnóstico de pacientes com câncer é usar a medicina nuclear. Com os chamados radiofármacos, é possível, por exemplo, identificar um tumor e definir o melhor tratamento. E hoje, o Ministério da Saúde fechou uma parceria para construir um reator nuclear que vai ampliar a oferta dessa tecnologia. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que o reator reduz o custo desses medicamentos para os pacientes do SUS. Este reator multipropósito fabrica radiofármacos, que são os produtos que são utilizados na quimioterapia e que são, portanto, fundamentais para o tratamento das pessoas. Nós importamos muitos desses medicamentos e queremos produzir no Brasil. Os radiofármacos produzidos nesse reator serão vendidos para o governo muito mais baratos do que o que nós importamos hoje. O Ministério da Saúde também assinou hoje convênios com laboratórios públicos e privados para desenvolver 16 medicamentos usados no tratamento de doenças, como hepatite, câncer e artrite reumatoide. Os remédios serão negociados com preços até 70% menores em relação à última compra feita pelo governo federal. O governo lança programa para monitorar a costa brasileira. A iniciativa vai permitir mapeamento de riscos, evitando futuros desastres na região litorânea que afetem o meio ambiente e as pessoas. O Programa Nacional para a Conservação da Linha de Costa, o ProCosta, é inédito. São quatro projetos para levantar dados e permitir o diagnóstico e monitoramento da zona costeira marinha, com a projeção dos cenários futuros e mapeamento dos riscos e perigos em função da mudança climática. Nos últimos anos, a zona costeira marinha vem sofrendo fortes impactos. Com o ProCosta, o governo pretende, por um lado, sanar a falta de dados mais precisos e, por outro, definir estratégias de prevenção a futuros desastres. É um passo importante para aquilo que se espera do governo brasileiro, para aquilo que é necessário diante de um cenário de mudanças climáticas que a cada momento nos apresentam cenários diferentes. A união dos esforços dos órgãos federais, das instituições que têm interesse nessa atividade de gerenciamento costeiro, ela, dentro da CECIRME, ela encontra o fórum adequado para que esses esforços sejam consolidados e que nós juntos possamos fazer mais para, em prol do meio ambiente, em prol das atividades aqui citadas. O ProCosta vai integrar um conjunto de órgãos da União, como os municérios do Meio Ambiente, da Defesa, Marinha e o IBGE, além de estados e municípios. A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorde de R$ 12,5 bilhões em 2017. Foi um crescimento de 202,6% em comparação ao ano anterior. Destaque para redução nas despesas, com provisão para devidores duvidosos e crescimento nas receitas com prestação de serviços. Houve também queda na inadimplência. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho